Eu quero começar com os agradecimentos especiais ao professor Ulf Baranov, pela amizade e pela sua profunda competência nas suas pesquisas, a quem devo a descoberta de documentos que eu me servi. Das nossas conversas e do seu incentivo é que surgiu o texto que está neste livro. Também o professor Árguel Taborda Terjint, pelas precisas informações sobre o envolvimento cultural da Universidade Federal do Paraná com a sociedade curitibana. O professor Árguel Terjint pertenceu também ao grupo de amigos pessoais do professor Teodoro de Bona, frequentador das reuniões de sábados pela manhã no Ateliê do Artista. Parabenizo também a organização deste evento pelo lançamento do livro Reflexões UFPR 100 Anos, ao professor Renato e ao professor Ricardo. É minha intenção, com este trabalho, tornar conhecida esta obra do pintor paranaense Teodoro de Bona, um dos fundadores da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, que é o retrato do professor Vitor Ferreira do Amaral, um dos fundadores da Universidade Federal do Paraná. É a intenção dos alunos doadores da obra que ela estivesse em um espaço nobre e público, para o conhecimento de todos. Além de ser o retrato do grande personagem que foi Vitor Ferreira do Amaral, temos também uma obra-prima de um dos maiores pintores que o Paraná teve no século passado. Hoje a obra está em um local nobre, público, mas que não é de acesso para toda a comunidade universitária e da sociedade paranaense, mas considero que é um dos locais mais dignos para a segurança e manutenção da obra, que é o gabinete do reitor. O professor e artista Teodoro de Bona, além de professor e artista, foi um grande intelectual e escritor, deixou um importante legado sobre o período que viveu em Curitiba, o qual denominou de Curitiba Pequena Montparnasse. É o título de seu livro, publicado em 1982 e com uma segunda edição em 2004, ano do centenário do seu nascimento. De Bona nasceu em Morretes, Paraná, em 11 de junho de 1904. Pintor, escritor, professor, como disse, Teodoro de Bona inicia o contato com as artes por volta de 1912, no Colégio Bom Jesus, em Curitiba, sob orientação de um frade capuchinho. Segundo o artista, era um professor leigo, alemão, pertencente ao convento, possivelmente um franciscano alemão. Entre os anos de 1919 e 1927, dedicou a sua formação estudando com Diana Bianchi e Titília Tchek, e durante cinco anos foi aluno de Alfredo Andersen. Convive com os artistas de sua geração, Stanislaw Trapple e Valdemar Kurtofraslebe, em Curitiba, e decide, então, continuar seus estudos no exterior. De 1927 a 1929, ganha a Bolsa de Estudos do Governo do Estado do Paraná e vai para a Itália cursar a Real Academia de Belas Artes de Veneza. Após ter terminado o período da Bolsa, decide ficar na Itália e envolve-se ativamente no movimento artístico veneziano. Participa do grupo Capésaro, classifica-se no concurso da Rainha, promovido pelo governo italiano para obras inspiradas na Primeira Guerra Mundial. E executa o painel do altar de Santa Teresinha na Igreja Messiânica, na região da Lombardia. De volta ao Brasil, no final de 1936, realiza diversos trabalhos de temas históricos, destacando-se o painel A Fundação da Cidade de Curitiba, atualmente no Salão Nobre do Colégio Estadual do Paraná, o painel Instalação da Província do Paraná, hoje no Palácio Iguaçu. E é desse período, mas anterior a essas obras, o quadro que estamos referindo. O retrato do professor Vítor Ferreira do Amaral, pintado em 1938, portanto, logo após o seu retorno da Itália. Entre 1960 e 1970, dá aulas de desenho e pintura na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, onde também chega a ocupar o cargo de diretor. Apesar de se dizer sempre um paisagista, de Bona também foi grande na arte do retrato, incluindo os seus autorretratos. Em 1985, um derrame cerebral o deixa paralisado, mas com a esperança de poder voltar a pintar, ele se mantém vivo mais alguns anos. Teodoro de Bona faleceu em Curitiba, no dia 30 de setembro de 1990. Teodoro de Bona foi sempre um pesquisador. Todo o seu tempo esteve procurando novos caminhos, sem abandonar seu métier de pintor. Assim, o retrato e o autorretrato se tornam para ele, não só o reflexo de sua identidade, mas também uma forma de análise do personagem ou de si mesmo como artista, e uma tomada de consciência do seu próprio valor. Diz o de Bona, a arte é uma vocação, é uma paixão, é uma sensibilidade pela beleza que se tem, pelas composições artísticas ou uma coisa qualquer parecida com isso. Além do retrato em tamanho natural do professor Vítor Ferreira do Amaral, a Universidade Federal do Paraná tem em seu acervo mais seis obras do artista. Três paisagens, Vila Velha, a Serra de São Luís do Purnã, os arredores de Curitiba pela manhã, e os retratos do conselheiro Carrão, do professor Francisco Stobia e do professor Manuel de Oliveira Franco. O retrato do professor Vítor Ferreira do Amaral foi pintado em 1938, logo após a volta de Teodoro de Bona de Veneza, onde ele havia permanecido por dez anos. Fundador e primeiro reitor da Universidade Federal do Paraná, doutor Vítor Ferreira do Amaral, trajado a rigor, olhando-nos, a imagem de um projeto centrada na figura de um homem, se faz evidente no encontro de olhares. O de carne do observador e o de tinta da pintura. A solenidade de Amaral está presente na postura, no gesto congelado, na relação direta de um olhar com o espectador. Um personagem visível que se abre pela presença exata e indubitável de um corpo construído pictoricamente. O professor Vítor Ferreira do Amaral e Silva nasceu na Lapa em 1862. No início do século XX, fez parte de um grupo de intelectuais em Curitiba que ousaram sonhar a Universidade do Paraná, concretizada com a sua fundação em 1912. Foi durante três décadas diretor da Faculdade de Medicina e fundador do hospital que leva seu nome, o Hospital de Maternidade Vítor Ferreira do Amaral. Em 1946, ao ensejo da restauração da Universidade, desmembrada desde 1918 por força da legislação federal, foi reconduzido como seu primeiro reitor. Tendo dedicado sua vida inteira à modernização do ensino e da saúde, faleceu em 2 de fevereiro de 1953 em Curitiba. Ainda em 1938, como diretor da Faculdade de Medicina, à frente das gestões e transformações que visavam a restauração da Universidade, ele foi homenageado pelo Diretório Central de Estudantes das Faculdades de Ensino Superior do Paraná, com a oferta de seu retrato pintado por Teodoro de Bona. Na solenidade, Vítor do Amaral agradeceu como ouvido com as seguintes palavras. Reitero o meu indefectível agradecimento pela graciosa oferta do meu retrato a óleo ao generoso Diretório Central dos Estudantes das Faculdades de Ensino Superior do Paraná, especialmente à gentil senhorita Marita França, digníssima presidente do mesmo. Vemos com bastante felicidade, nesse momento, que a casa onde morou a senhorita Marita França é transformada em entidade cultural. O retrato do Vítor Ferreira do Amaral, pintado pelo Teodoro de Bona. Entre os depoimentos de de Bona, no seu Curitiba, Pequena Montparnasse, encontramos a citação. Preparando a bagagem para a minha exposição em São Paulo, pintei aqui, em tamanho natural, o retrato do doutor Vítor Ferreira do Amaral, fundador da Universidade Federal do Paraná. Já falamos pela preferência do de Bona pela paisagem, mas numa entrevista que ele nos deu em 1983, durante a sua exposição comemorativa no Clube Curitibano, que se reportava a sua primeira exposição após a sua volta a Curitiba em 1937, ele assim afirmou. O fato é que pintor é também pintor de retrato, e é uma coisa tão difícil pintar retrato, porque, por exemplo, eu posso pintar o teu retrato com uma capacidade extraordinária na altura de um Velázquez, digamos, de um Tiziano, mas se eu estou pintando o seu retrato, que está muito bonito, que está parecido com você, mas tem a influência pictórica de um outro, a pintura não é minha, é do Velázquez, do Tiziano. Eu tenho que ter uma personalidade própria nessa questão. Fora disso, o artista está falhando. E, em seguida, ele continua. Fiz alguns retratos bem interessantes, mas o retrato na pintura é uma coisa muito difícil. Você não pode perder a tua personalidade pintando a outra pessoa. E, quando se pinta a outra pessoa, você tem que fazer também parecida com o que ela é. E aí está a questão. Às vezes, este problema choca-se contra o fator artístico. São depoimentos que o Debona deu em uma entrevista em 1983. Debona não ignorava os problemas que o retrato acarreta, mas a história da pintura, ou mesmo da escultura, demos sempre a necessidade do artista fazer retratos e também autorretratos. É importante para o artista conhecer o personagem, ou a si mesmo, quando está retratando. E a melhor maneira é essa troca de olhares que vemos nos retratos. E isso está presente no retrato do Vitor Ferreira do Amaral. O retrato do professor Vitor Ferreira do Amaral, de 1938, é uma pintura a óleo sobre tela, nas dimensões de 1,90 m de altura por 1,40 m de largura, com predominância da posição vertical, enfatizando o modelo de figura. De pessoa. E pelas suas dimensões, em tamanho natural, nos possibilitam um olhar à distância. O diálogo entre o quadro e o observador se estabelece desde que entramos no seu ângulo visual. O retrato nos olha, apesar da calma e da serenidade heroica do retratado, pois ainda aqui, Debona recorda-se da lição de Cezanne. Ele não pretende pintar um instante da ação, um instante da ação de um ser em movimento, nem a monumentalidade surpreendida, mas provocar a troca de olhares de duas realidades diferentes, a real e a sonhada. Através da imaginação ou pelo sonho, Debona recupera o sonho do Vitor do Amaral, pois o artista disseca um momento espiritual mais do que representa um acontecimento. Pensativo, quase sonhador, o retratado se encontra num hipotético gabinete de trabalho. De um lado, os livros, encadernações pergaminhadas de uma cultura pela qual ele se sente responsável por preservar e difundir. Do outro lado, a paisagem, o sonho de transformar aquele local de lamaçal descampado, na então periferia de Curitiba, plantando ali um palácio de luz. Uma cortina central pesada, ao mesmo tempo vela e desvela, enquanto numa mesa sob a janela, uma caderneta de notas e uma grande folha de papel, talvez já o projeto da Universidade do Paraná. Conduzem nosso olhar através da janela para a paisagem. A universidade sonhada está ali concretizada. A janela traz a metáfora da luz, a luz que vem iluminar a figura da janela da direita. Mas há também uma luz interna, vindo da esquerda para a direita. A luz do esclarecimento, da razão, do intelecto. Novamente, os elementos do dialogo. A luz real, presente na natureza, e a luz metafórica do pensamento do iluminado. A realidade e o sonho. Esse momento requer uma reflexão sobre o tempo. Paul Klee, o artista Paul Klee, numa conferência proferida em 1920, afirmou que a arte não reproduz o visível, mas torna visível aquilo que não é percebido. Ele nos pergunta se, para o entendimento de um quadro, é necessário uma cadeira? Para que a cadeira? Responde, para que o cansaço das pernas não atrapalhe o espírito. As pernas ficam cansadas por causa da demora em pé. Em cena, portanto, o tempo. Vitor Ferreira do Amaral está com suas vestes talares de doutor. Beca preta, com jabô, e punhos brancos, com capelo e pelerine na cor vermelha. Uma necessidade pictórica, que faz a ligação entre as mãos e o rosto do retratado. Uma pintura nunca é inocente, diria De Bona. Ela é uma construção de volumes que se equilibram a partir do jogo entre formas e cores, entre a luz e a sombra. Na cabeça se reproduz o pensamento, mas são as mãos que agem. O olhar fixo e pensativo corresponde também uma mão esquerda pensa, com um anel, e que descansa após o trabalho realizado. Mas a mão direita ativa está pronta para continuar. Esta cenografia teórica do retratado pretende extrair com clareza o momento da vida e tornar vivo o retrato, fazendo com ele surgir a pintura. O ambiente é irreal. Foi o artista quem inventou. Os móveis de estilo para aumentar a dignidade da pose, o requinte de um local com decoração antiga, ligação entre o passado e o presente, mas também ao futuro que se vê pela janela e uma quantidade suficiente de azulado para fazer sentir ar, como diria Paul Cezanne. Tudo isso cria uma monumentalidade surpreendente. Olho fixo no observador, como se nele procurasse o cúmplice para o seu sonho. Debona reconstrói nesta tela a identidade do retratado, incluindo junto o seu eu e o seu mundo e o mundo do personagem. Um estudo, um desenho a carvão e giz branco, nos dá a dimensão da pesquisa do claro-escuro, o valor que o Debona dá para a luz e a situação dela como valor simbólico, os valores dos brancos e dos negros. Este desenho também devo ao professor Baranoff. Eu lhe informei sobre a existência dele e que estava com a família do artista, o senhor Aquiles Moraes. Este senhor emprestou ao professor Baranoff e ele prontamente restaurou este desenho e mandou fotografá-lo. Não conhecia ainda mais esta qualidade do professor Baranoff, que também é especialista no papel fisicamente, não só na informação que está nele contida. De novo, agradeço ao professor Baranoff. Certamente, Vitor Ferreira do Amaral pousou para a Debona. Sua cadeira permaneceu por muito tempo em seu ateliê, mas quantas vezes, quantas horas, quanto tempo, quanto tempo foi preciso para criar esta imagem no tempo, não no tempo real, mas no próprio tempo do artista. A velocidade do momento construída na lentidão é outro fator da magnificência do quadro. O pintor não deu à sua obra a petrificação dos clássicos, nem a reverberação retiniana dos modernos. A obra exigiu tempo, todo o tempo, muito tempo, ou talvez nenhum tempo, apenas o tempo da observação. Pintura é corpo, e é pintura pela pintura. O domínio do cinza azulado é que dá ao quadro esse algo de solene da magnitude de quem ocupa sua cátedra. O quadro é uma construção, também pela cor, é pintura. E é neste ponto que De Bona se torna o poeta dos cinzentos azulados, que ao se aproximarem do vermelho, se tornam esverdeados. Para Leonardo da Vinci, há um azul que se situa entre a luz e a sombra. O azul é a atmosfera, é profundidade. É por essa razão que De Bona não é pintor acadêmico, mas consegue essas passagens da arte acadêmica para a linguagem moderna. No quadro A Cadeira Inventada, a paisagem é futura. O ambiente foi criado, os livros e a universidade, o intelectual e o visionário, a realidade e o sonho. Estamos diante de uma grande obra. Com as seguintes palavras dirigidas ao homenageado, o doutorando Orlando de Oliveira Mello, orador oficial na cerimônia de oferecimento do quadro e representante do Diretório Central dos Estudantes, assim finalizou o seu discurso. Professor, aí está a vossa veneranda figura, perpetuada pelo pincel Insigne de De Bona. Recebei, e a Universidade do Paraná há de se sentir se ufanosa, porque reconhece o vosso sentimento profundo, o profundo amor que lhe atributais. recebei Igreja o Mestre. Nenhuma dúvida nos resta da importância e do valor histórico, artístico e estético representado por esta obra, hoje pertencente ao servo da Universidade Federal do Paraná. Foi uma doação concretizada por iniciativa de estudantes universitários que, antes mesmo de darem os seus primeiros passos na vida profissional e cultural, tiveram o saber da escolha de um fundamental legado. Fico feliz em poder tornar público, ao menos ao nosso público universitário, esse monumento da arte paranaense que preserva a memória histórica da fundação da Universidade, mas guarda também a memória plástica e estética de um grande artista que não deve nem pode ser esquecido. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos Aplausos